E aí galera, tudo bem com vocês? Essa é minha nova música e essa é a nova coreografia, hein? Curtam aí, eu quero ver todo mundo dançando, só que tem que me marcar, hein? É nóis, falou, fechou, é nóis, parece que eu tô falando com lapela, mas eu não tô. Marcar onde? No Instagram, no YouTube, no Facebook, em qualquer rede social. E eu vou falar agora pra vocês, meu Facebook. Você vai repostar? Eu, ah, você tem que respostar. Eu vou repostar em todas as minhas redes sociais e você tem que fazer e mandar pra mim no Instagram, no Facebook e, claro, no YouTube. Só que você tem que repostar no seu Instagram e em todas as suas redes sociais também, tá? Então beijão e até logo. Que tipo de amigo você é? Farofa, bagunça, traíra, maluco, ou amigo de verdade? Ah, já sei, você é um amigo pegador. Tem amigo, colega, amigo de verdade, um amigo pegador que faz cesto. Amigo, farofa, que mente demais. Amigo, bagunça, que pega fogo, rapaz. Amigo, traíra, que leva gente pra trás. Amigo maluco, que a foragem não lhe falte jamais E amigo de verdade, que sempre me traz paz Tem amigo, colega, amigo de verdade O amigo pegador que faz cesso na cidade Tem amigo, colega, amigo de verdade O amigo pegador que faz cesso Tem amigo, colega, amigo de verdade O amigo pegador que faz cesso na cidade Tem amigo, colega, amigo de verdade O amigo pegador que faz cesso Que tipo de amigo você é? Farofa, bagunça, traída, maluco Ó amigo de verdade Ah, já sei, eu sou amigo pegador Tem amigo, colega, amigo de verdade Um amigo pegador que faz sucesso na cidade Tem amigo, colega, amigo de verdade Um amigo pegador que faz sucesso Tem amigo, colega, amigo de verdade Um amigo pegador que faz sucesso na cidade Tem amigo, colega, amigo de verdade Um amigo pegador que faz sucesso Amigo bagunça, que pega fogo, rapaz Amigo farol, que comente demais Amigo traíra, que leva a gente pra trás Amigo maluco, que a coragem não lhe falte jamais Tem amigo de verdade, que sempre me traz paz Tem amigo, colega, amigo de verdade O amigo pegador que faz sucesso na cidade